Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de quente. Galera, já tô voltando aqui com esse pessoal e eu vou fazer então, eu tô trazendo os dois carinhas aí com a Bounty e tal, e esse aqui é o pessoal que é de carne, né? Bom, os comer também são, mas eles têm resistência a ácido. Então, tô voltando aqui com o pessoal, a gente já tá aqui no meio do caminho para a Catum, certo? E olha os mercenários chegando lá, se é que eles vão chegar, né? Mas provavelmente tá tudo estirado no chão morrendo. Ai, ai, eu confio nos meus bichos, eu acho que eles conseguem ganhar. Eu espero que eles não vão ganhar, eles ganharam. Boa, boa, tem um ninho aqui perto? Olha, se tem um ninho ou não, eu não sei dizer, ué? Ah, tá, o bicho tá fugindo. Vamos deixar eles voltando então, pessoal, e vamos fazer a nossa exploração. Ih, caramba, tá atacando ou tá fugindo? Tá fugindo. Vamos fazer a nossa exploração então, na... Eu acho que é a cidade dos robôs que tem ali. Vamos ver como é que é. Tem uns dogo aqui. Cara, os meus bichos estão batendo, hein? Olha a metradiadora de dano. Oroi! Ó, tô nem aí pra nada, ó. Uau! Tão bom, hein? Devia ter levado o Bonodogo, mas agora tá demais. Vamos lá levar o pessoal. Tomaram um pouco de queimadura aí dos lasers no caminho, mas... Pegou de leve. Vamos lá. Essa área aqui, ó. Tem possíveis chuvas ácidas com uma certa frequência. Então, tô trazendo aqui todo mundo que é colmeia, que é imune ácida, e lógico, tem os robôs também. Inclusive, deixa eu botar aqui um pouco pra frente, pra não misturar com os atiradores, né? Senão fica meio estranho. Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue encontrar por aqui. Provavelmente deve ter aquelas aranhas, né? Pelo menos faria todo sentido. Área de máquina. Vamos não entrar nisso aqui, se possível, né? Já foi. Entrou aí. Pelo menos não tinha nada. Ó, tem uma aranha ali. Cara, é foda de saber. Queria tanto comer algumas tiras de cartilagem seca agora. É, boa sorte com isso aí. Parece que não tem nada aqui perto. Ó, chuva. De volta ao lar, pelo jeito. Opa. Eita, preula! Esses raios aí me... Ai, caramba! Eu espero que eles não sejam mortais. Imagino que os carinha elétrico, talvez, tenham uma resistência, né? Mas, se pegar no resto, será que o Beep morreria com um raio na cabeça? Olha lá. A gente só vê o bagulho de explosão. Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui, em imagem, um raio enquanto a gente está andando. Deixa bem afastado. Cuidado com os bichos. Tem que ficar sempre de olho. Inclusive, tem uma ruína ali. E eu acho que isso aí a gente abriu com o mapa. Aí! Caramba! A gente abriu com o mapa. Então, deve ter coisa ali dentro. Deixa eu ver, chegando. É ali? Acho que é ali. Aquelas ruínas a céu aberto. Deixa eu ver. Descobri o ruin. Aparentemente, tem mais uma perto. É, normalmente, isso aqui não tem bicho dentro, não. Pelo que eu lembro. Opa! Tem roubar alguma coisa. Então, talvez tenha. Ó, tem umas aranhas ali, né? Desligadas. Difícil dizer morto, né? Porque ele não está vivo. Descobriu cidade do deserto negro. Aí, ó. Chama aí a cidade. Ai, caramba! Modelo quebrado, 30. Ruínas antigas, né? Tem uns esqueletos. Ah, isso aqui é arpão. É perigoso pra caramba. Seria ideal eu mandar alguém lá pra cima. Urgente. Não esperava que tivesse fortificações e esqueletos. Ó lá, tem outro ali em cima. Hum? Tem mais dois aqui. Eles lutam muito bem ou não? 35. Existe a possibilidade de ganhar? Existe, existe. Deve ter uns lutas da hora. Deixa eu ver aqui. Tem espaço? Pior que eu tenho. Tá. Tá. Vamos tentar, ó. Não ficar na frente, né? Do arpaneiro. Tá ali do lado. Talvez se eu vier pra cá, não. Ele vai acertar muito de boa. Certo? Seria vir aqui todo mundo pra cima. Correr ali pra cima. E lutar de lá, talvez. Aqui, né? Esse negócio eu acho que bloqueia. Deixa eu ver. Ah, não. Isso aqui. É. Aqui não tem arpaneiro. E aqui, tem os esqueletos. Tá? Vamos lá, então. Pip vai correndo. Vai tentar dar um sacode ali no bicho. E aí, vocês. Venham todos pra cima. Cidade máxima. Ignora. Só vai. Isso. Pronto. Só pra não ficar levando tiro, né? Porque os bichos são foda. E aí, vocês vão ficar aqui. Tentar atirar daí de cima. Opa. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Cuidado. O Cargoso ali em cima. Ô, ô, ô. Bicho aqui passando. Cargoso. Pula aí nele. E tem um bicho aqui, né? A Iris está na mão. E isso não estava nos planos. Seguinte. Agno. Manda pra ele. Para dar alcance. Chega aí. E aí. Pronto. Tem uma arma. Armas pesadas, hein? Apesar que a qualidade, não sei se é boa. Deixa eu ver se tá à distância. Tem arma. Só tá derpando, né? Então sai daí. Sérgio também. Tá querendo atirar. Beleza. E... Licobeza tenta provocar e defender. Belos... Nossa, belas porradas ali. Muito belas porradas. Lembrando que se eu esqueça, né? Então eles vão ter bastante vida. Tá. Fique lutando aqui. Tenta bloquear. Pelo tiro. Tá ali uma bela luta também. Verde já caiu. Ó o Bip mandando ver, véi. Boa. Lindas, véi. Nossa, o bicho tá ensanguentado aqui. Deve ser sangue dele, né? Porque os bichos não sangram. Certo. Tiro pra todo lado. Belos, belos tiros. Ali eles tomaram dano. Eu acho que foi flash, hein? Será que foi não? Tá. Belos tiros. Talvez não. Talvez seja assim, né? Só porrada mesmo. Beleza. Ah... Peraí. Fechou? Não, tem um bicho aqui ainda. Ah... Sérgio. Sai daí de perto. Se tá atrapalhando, mas que tá ajudando. Sai daí! Para de levar tiro também. Beleza. Vamos lá. Estão brigando? Fez que já capotou. Beleza. E tem... Tinha mais um aqui? Não tinha? Não. Eu acho que é só esse cara aí que sobrou. Tá. Possível. Sobe aí e mete tiro de cima. Ah, tá aqui já. Tira, 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 tira. Tudo não tá bem, né? Uma coisa que eu tava vendo. Quando você vai tomando dano, pessoal. Você vai perdendo seus atributos força e tudo mais. Então, se você tá com o número mínimo de força para usar uma arma pesada. Pode não ser uma boa ideia. Porque aí você leva umas porradas, perde a força necessária para usar. E no meio do combate mesmo, você vira uma tartaruga. Mas que bom que a gente conseguiu vencer. Apesar, né? Dessa ruim aqui meio que me pegar de surpresa. Deixa eu ver se eu tenho talas. Deve ter. Não é possível que eu tenha feito essa cagada. Eu fiz essa cagada. Não, eu não fiz, não. Quer dizer, mais ou menos. Beleza. Vamos ver se eu consigo aqui. Engenharçar feridos, né? Deixar fixando tala e tal. Vai ser o negócio aí. Trabalho do bip. E é importante, né? O pessoal poder usar os braços e tal. Bem importante. E, cara, eles têm a morrer e tal. Eles têm armas pesadas que são ruins de carregar. Deixa eu ver o bicho. Consciente. Mas eu acho que ele consegue carregar de boa. Se eu deixar eles talarem tudo. Minhas pernas, braços. Opa. Opa. Levantou. Levantou e foi para a arma. Olha que pilantra. Ares, não enrola não. Beleza. Bela flechada que impediu ali o ataque. Muito bela. Morrendo. Dane-se, então. Beleza. As armas valem. Nossa. Qual é o peso disso? 43 kg. Vixe. Qual era a força dele? A força do bicho era 24 menos 11. É baixa até. Para a velocidade que eles estavam usando. Será que é por causa do bônus de ser esqueleto? Modelo quadrado. Modelo quadrado. Quebrado. 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 Força menos 20. Né? 24. Menos 10 aqui também. Sei não. Reiniciando. Bom. De qualquer forma a gente vai então pegar os itens. Que eles estão equipados ao menos. E aí depois eu... Deixa eu ver aqui. Espera aí. Todo mundo aqui. Primeiro esse lado. Porque o cargoso já está ali. Então fica acho que um pouco mais fácil. Já de pegar. E também porque pode ser que eles estejam levantando. Então ó. Isso aqui sempre vale bastante. É pessoal. Isso aqui é um problema meio grave. Meio não. Completamente grave. Chance baixa de pegar. 4%. Conseguiu. Acho que subiu um pouco. Sei lá. Mas agora pouco. Pouco. Estava 1%. Né? Aí. Estava foda. Não tem habilidade suficiente. Ó. De novo. Belo tiro. Belo... Cara. O Bip bloqueou muito dano. Mas muito mesmo. E uma coisa que nunca fez muito sentido. As flechinhas. Dando dano em... Esqueleto. Velho. O bicho é um... É um esqueleto de metal. Por que que ele toma dano pra flechinha? Bom. Por algum motivo. Né? 1%. Ele voltou normal. E... 4%. Aqui apareceu. Beleza. Vamos lá pra cima então. Vamos ver se agora eles conseguem. É... Acho que eu tenho que começar antes que bate de novo. Não tem habilidade. Acabou de falar que dava, filha da mãe. Não vai dar, né? Não vai dar. É... Eu acho que eu vou ter que fazer então. Uns roubos com ele. Não é nem roubo, né? É... Ficar abrindo lock de fechadura. Deve dar. Arrombar a fechadura. Tá bem baixo mesmo. É... Vou ter que ficar abrindo uns locks de fechadura. Pra... Pra ver se eu consigo pegar... Se eu consigo começar a abrir esse negócio. Porque... Ele era pra ser o meu segundo ninja. E não tá ninjando meio que nada, né? É... Tá meio foda essa situação. Por que ele tá bugado aqui? Será que o Bip consegue usar força? Não. Não é forte o suficiente pra fazer isso. Tem 31. Tem alguém que mais forte. Tem 50. O Agno. Pera aí. Vamos ver aqui. Usar força. Cadê ele? Tá vindo. Não sou forte. Tá bom. Tentamos, então. Vamos vazar daqui. E aí eu vejo se lá na cidade eu consigo treinar com fechaduras... Pior que é foda. Treinar fechadura, pessoal. Com... Com robôs, né? Uh... Uh... Aranha de ferro. Talvez eu consiga dar uns tiros nela antes dela chegar. Vamos ver. Uh... Pode ser meio foda, pessoal. Da gente conseguir treinar a fechadura... Com robô. Porque eles não dormem, né? Então não dá pra entrar no shopping à noite... E falar Rue, Rue, BR. Eu tenho as fechaduras, né? Então... Puts. Pior que de noite. Eu não vou acertar nada. Tô nem vendo o bicho direito. Né? Vamos direto pra cidade. Ai, caramba. Caiu o raio ali do lado. Vamos direto pra cidade. Vamos descansar e tal. Acho que lá deve ter lugar pra isso. Comida eu tenho quase certeza que não vai ter. Mas pra descansar eu acho que vai ter lugar. Estamos chegando aqui, pessoal. Uou, o raio ali do lado. Enquanto lá... Catilão fumaça. O que aconteceu? É aqui mesmo? Acho que é. Bem-vindos à cidade negra do deserto negro com chuva e de noite. Vocês estão vendo alguma coisa? Nem eu. Vamos ver como é que funciona. Ah, isso aqui são umas casinhas. É um bar. Show. Vamos dar uma olhada aqui. Esqueleto! Oi! E aí, Bip? Fez e tá fazendo os amigos esqueleto? Temos... Deixa eu ver. Sede Neo, esse aqui é um dos recrutas únicos, se eu não me engano. Hum... Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. No bar. Geralmente desistiu da vida lá fora, não é? Ah, acho que ele tá falando com o Cthulhu assim porque ele é um esqueleto, né? Então, um esqueleto pra outro. Não te culpa, os dias são entendientes aqui, mas é melhor do que tentar chegar a um acordo com os humanos. E nossos reclamões, deixe que eles resolvam os seus próprios problemas. Mas vamos aos negócios, mostra o que você tem aí. Certo. É... Galera, isso aqui é um bar de esqueletos, né? Então, não vai ter comida. O que a gente encontra aqui? Kit Reparo e Grog. Por algum motivo... Comparando, né? Bem fraco e tal. Talvez eles bebam como se fosse combustível, alguma coisa assim. Inclusive, será que não era pra ter isso aqui no lugar de fome pra eles? Tipo, eles beberem combustível, ó. Que tem combustível. E Grog. Será que era pra eles beberem isso aí pra funcionar? Não sei, mas faria um certo sentido. Ele tem 20 mil. Dá pra vender aí, fazer uma grana interessante. Então, vamos vender esses negócios. Não vou usar isso aqui. Então, vai. Vende esse bagulho aí. E vão vender... Ah, inclusive, encheu ali até que bastante. Já que eu peguei vários kits, né? De Reparo. Eles meio que se encheram aí. Fizeram dois estacados a um. Quanto é que bom? Pensando até em usar. 3,900. É, não daria pra vender aqui de qualquer forma. Beleza. Esse aqui foi o primeiro bar. Deixa eu ver. Olha só que da hora, pessoal. Eles têm cama normal. E têm também as camas pra esqueletos. Que da hora. Que da hora. Deixa eu ver aqui. O Bip tá mal. Deixa eu deixar eles dormirem um pouco. Você também. Tá vendo esse peito aqui? Poderia melhorar. Apesar de que o esqueleto recupera relativamente rápido. Pagou 50 pela cama aqui. Vamos deixar o coitado ali também. 37. Será que não vale? 38. É, talvez valha a pena dormir um pouco pra recuperar esse dano de contusão. O resto tá relativamente bom. Mas aquele dano tá muito alto, cara. Então eu acho que eu vou recuperar aqui também. Vamos lá. Vai dormir ali. É meio caro a cama de esqueleto. Normalmente, né? Vamos ver se nesse bar é. 200. Barato, velho. Barato. Bem barato. Deixa eu encher aqui também. Um pouco da vida. E o verde também não tá muito bem. Enquanto isso, já deu uma amanhecida. Meu outro grupo já chegou aqui na cidadezinha. Podemos tentar dar uma vendida. Ver o que tem aí pra gente pegar e tal. Eu não vou entregar, lógico, né? Os carinha aqui. Até porque 20 mil eu acho que não compensa. Aperte de força, destreza, 50, pô. Fala a verdade. Os inquisitores da nação sagrada seriam até melhores. Eu posso utilizar eles por enquanto? Acho que eu vou utilizar eles enquanto dá. Comprador. Eu nem vou falar com ela pra não dar problema. Vou utilizar eles quando dá depois. Talvez eu venha eles assim que eu achar a coisa melhor. Só que assim, o inquisitor, ele vai ter que... Ele vai ter que ser... Como que chama? Tem que se regenerar, descansar, né? Depois do combate. O esqueleto não. Se a gente tiver os kits médicos aí, os kits reparos, teoria dá pra ficar consertando e batendo e consertando e batendo e consertando e batendo e consertando e batendo. Por aí vai. Bom, eu tô vivendo uma fome ali. A gente tem que ir pra casa ali que tem a comida. Tô a fim de gastar aqui não. Seguinte, sabres. Tem uns sabres da horinha ali. Vamos lá, vender eles. Vamos vender... Vender esses bagulho aqui. Esse aqui, 2 mil... Cara, tem loja que paga mais que eu já vi, viu? Tem loja que paga full price por esse negócio. Bom, vende isso aí. Isso aí. Vende isso aí. E... Eu acho que só tem um local conhecido, né? Tá. Leva isso aí também. Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu acho uma loja full price aqui do negócio. Eu achar, não achei. Então, ok. Vende aí. Tá tudo certo. Organiza. Grana tá mais do que boa. E... Pegar essa galera aqui toda, então. Opa! Todo mundo segue, então, a Dio, que é mais lenta. Muito mais seguro. E... Vambora. O que ficou ali? Fora? Bonodogo. É, o Bonodogo, ele buga pra caramba nesse negócio, viu? Às vezes ele passa, às vezes não. É muito esquisito. Muito esquisito. Engraçado que ele nem é um bicho tão grande assim, né? Mas esse braço aqui tá bonito, hein, filho? Tá bonito. Acho que eles ainda estão... Ó, o braço ali. Esse aqui já foi, né? Pro saco. É. Isso aí. Acho que foi o custo, né? Ter lutado com aqueles bicudos que eu trouxe pra eles. Mas tudo bem. Eu aceito aí o pagamento de imposto que vocês fizeram. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Vocês agora são meus contribuintes. Vamos lá, então. Seguinte, pessoal. O pessoal já deve tá descansado. Ah, agora tá dando pra ver melhor a cidade. Olha lá. E aí, mas da hora, pô. Porque antes não dá pra ver bolhufas. Vamos descer aqui. E vamos falar com o meu mais novo amigo. Cadê? Três pontinhos. Tu mesmo. Tu mesmo. Ah, se eu não ganho, ele não pode falar. Ah, não consegue falar com pessoas, né? Porque aí você vai... E... Então vamos lá. Meu diplomata bip. Outro ser orgânico. Deve ser o trilionésimo que encontro. Mesmo com os olhos de insetos. Chifres ou na forma original. Vocês ficam todos iguais depois de algumas centenas de anos. Depois de alguns milhares, consigo ler vocês como um livro aberto. Sabe como isso é entediante? O suficiente pra fazer você reclamar sem esperanças em uma cidade no fim do mundo, enquanto os outros da sua raça discutem sobre rodas dentadas aprendidas e joelhos enferrujados em uma orgia sem fim de lamentações. Você é alegria personificada. Você é alegria personificada. Ora, desculpe por existir, humano. Não, ele não, mano, não. Ninguém aguenta mais do que alguns minutos de conversa comigo. Se eu conseguisse chorar, acredite, já teria um balde cheio de lágrimas. Mas enfim, essa é a maldição irônica dos esqueletos. Chorar silenciosamente por dentro. A criatura mais triste de todas. Que nasceu sem poder chorar. Ah, eu odeio minha vida. Parece que você aproveitaria melhor a vida se saísse da cidade. Tentei sair uma vez. O cheiro era esquisito e tinha moscas demais. Sem falar em toda matança. Ah, e... É mesmo, né? O canibalismo. Que lugar horrível. Não exagero. Não é tão ruim assim. Pra você falar, é fácil. Você é um deles. Matar tá no seu sangue. Sem dúvida. Você devolveria os próprios filhos se desse na telha. Fome deve ser um fardo e tanto. Hum. Que tal vir comigo e esticar as pernas devagar e livre? Essa coisa devagar e livre é superestimada. Não recomendo. Ah, continue. Vou com você, mas só porque sou fraco e cedo a pressão. Suspiro. Odeio minha vida. Esse cara aqui parece que vai ser um cara divertido. Parece que vai ser um cara bem divertido. Deixa eu ver como que são os resultados dele. Acho que é... Nossa, negativo. Nossa senhora. Que maravilha, pessoal. Força negativa, né? Ele bate e cura o cara. Não é possível? Ataque da... Artes marciais. Vai ser uma puta artista marcial aqui. Pesta. Rombo também não é muito bom. Tudo um... É. Vai precisar de um pouco de treinamento. Queria dizer não, mas sendo honesto, vai ter que treinar um pouquinho aí pra ser o último time. Esperando para morrer sem querer morrer. Ah, esse também parece ser bem divertido. Que isso aqui é armazém de esqueletos. Um armazém de esqueletos seria tipo uma residência deles, é isso ou não? Isso. Humano saboroso. Peraí, isso aqui é público. Você quer que eu me alimente da sua meleca interna? What? What the fuck? Acho que é tipo um estoque de coisas deles. Oh, seria um prazer. Esperem quando eu acho minha colher de meleca. What the fuck? Músculo de esqueleto e tal. Tem coisas valiosas aqui, né? Porque esses bagulhos de esqueleto valem bastante. Primeira vez que ele fala em mais de 100 anos. Hum. Eu preferi o silêncio. É. É. Esses esqueletos são meio noiados, pessoal. Não é por nada, não. Vamos ver o que mais a gente tem ali. Tem uma loja aqui. Depósito grande. Esqueletos privados aqui, né? O estoque deles. E loja robótica. Deve ter coisa boa. Vamos dar uma olhada. Espero que ninguém se alimente da meleca. Bem-vindo ao nosso estoque. Novo na cidade. Entendo. Tem muitas peças à venda. Não falta nada na cidade do deserto. Mostra o que você tem aí. Nossa. Ó. Os obra-prima. Especialista ou obra-prima. Uau. Uau. Nossa, véi. Cara. Ó. Aqui é o point, pessoal. Então, pra comprar as próteses. Uau. E pra comprar também a sua colher de meleca. Caramba. Se quiser aí, ó. Braço industrial pra... Força. Inclusive, pra usar aquela arma... Aquela arma meitor lá que eu peguei do gorilo. Eu acho que seria bom usar dois desses. Porque com mais 40% de força. Se eu pegar ali uns 60, eu acho que eu consigo... Eu erguei ela de boa, hein. Eu acho que dá. Caralho. Muito bom. Muito, muito bom. Inclusive, o... Cadê? É o Sérgio que tá usando? É a perna direita, né? Toda zoada. É... Vamos ver aqui. Membros. Right, né? Protótipo. Protótipo é bem ruim. Atletismo mais 1%. Podia tirar isso aqui e botar uma perna de gente nele. Tá inconsciente, né? Porque ele caiu de cara sem a perna. Mostra o que você tem aí. Eu posso vender esse negócio. Deixa eu ver. Direita. Só pra confirmar. É... Direita. Né? Direita. 14k, 31% a mais de atletismo. Então, por um besteiro, cara. Não precisa nem ser aquela super fodona. Obra-prima. 18k, 14k. 4k de diferença, né? 15k é mais de HP. Tá, vai. Se é pra comprar, vamos botar... Pra ferrar aqui mesmo. Pega esse negócio. Botar uma obra-prima. Pá! Agora o bicho vai correr até infinito. Quanto que ele vai ficar de velocidade? Mais 19, né? 48 milhas por hora. O limite máximo possível seria 28, mas 71 foi pra 48. Se eu botasse, né? Acho que não... Ah, não dá. Se pudesse botar uma sandália nele, então o bicho ia voar, véi. O Bip. Né? Ele tá usando aqui uma obra-prima aqui. Duas obras-primas, na verdade. Skeleton e o KLE. Esse daqui é Destreza e Força. Esse aqui é mais Destreza. Hum... Como ele é mais... É... Destreza e Força, os dois, não são ruins. Mas eu poderia botar um direito de esqueleto nele, né? Pra dar mais Destreza, porque eu acho que ele não usa muita força. Então eu acho que ele ficaria mais forte, por exemplo. Vamos lá. Skeleton. Skeleton Right, na obra-prima. Skeleton Arm Right, Especialista. Left. Eu só achei o Especialista. Braço direito, pessoal. Não achei o outro lá, né? Bom, o bondo é esse aqui. Ele tem 245 de vida, né? Esse aqui tem 150, 18 de destreza. Por 8% a mais de destreza, eu não... Sinceramente, eu não sei se vale a pena sacrificar todo esse HP. Inclusive, se pá, eu até trocaria esse aqui pelos K, né? Os KLE, não sei o quê. É... Vamos deixar ele assim por enquanto, até porque... Eu tenho bastante dinheiro, mas as coisas que tem aqui são muito, muito caras. Muito, muito caras. Também se tá usando o braço direito, né? Skeleton Right, obra-prima. Olha, podia trocar, botar isso aqui no Bip, talvez. Não sei. Não é 8% não, é bem mais. Posso botar isso aqui no Bip, que é um braço, assim, muito bom. E pode-se ver. Eu acho que eles têm... Ó, Stead Army. Tem que ser um Left. Right, cadê, cara? LR. Stead Army, Left. Puts, não tem o Right. Esse aqui é o bom pra besta, cara. Ó, besta, um pouco de destreza. Ele é feito pra dar os tiros de longe. E eu acho que ficaria muito, muito bom, né? Ficaria muito bom pra carregar, atirar e tudo mais. Ainda mais que o Sérgio é puro atirador. Mas, cara, essa loja aqui... Muito, muito boa. Muito fácil também de você torrar aí centenas de milhares de Cats, se você quiser. Uma coisa que eu posso pôr, né? É um braço industrial direito. Ele vai dar mais força. Força é basicamente o meu dano. Então, eu vou ficar um pouco mais forte. É o Industrial Lifter Left. Só tem especialista? Deixa eu ver. Alto, comum. Obra-prima, Left aqui, ó. Pá! Agora eu dou o caso do negócio. Ah, é verdade. Pera, pera. É, eu lembrei que eu meio que não estava aqui, né? Bom, eu tenho que levar, então, um braço. Levar um braço, esse braço aí, especialista, Left. Aqui é o braço esquerdo. Então, eu vou levar aqui o Industrial Lifter Left. Ó! Calma, Vidéo. Não mexeu nada. Estou me embananando aqui, sim, pessoal. É, porque é muito caro. Eu fui com medo de, né? Pegar errado e tal. E também vai dar um bônus de, né? Deixa eu ver. R$195,00. E vai tirar o quê? Rouba o fechador. Essas porcarias ele não usa. Então, vamos lá. Industrial Lifter Left. A Rin também está usando um negócio ruim. A Rin ruim, né? É, o Skeleton Army comum. Hum, então, dá o quê? O normal e tal. Tem o de ladrão aqui. Que pode ajudar, apesar de que ela já está meio que com habilidades muito altas. Eu não sei se ela precisa. Mas ela tem aqui o Left. Infelizmente, não tem aquele que eu quero, né? O de ladrão esquerdo. Eu vou trazer um... Está faltando braços esquerdos em geral, né? Então, acho que eu vou trazer um Skeleton Army Left especialista. Tem uma obra-prima aí, não? E não. Infelizmente, ó, o Right. A obra-prima, o Right tem bastante que eu já comprei. Agora, os Left. Especialista não é ruim, não, viu? Acho que eu vou levar o especialista. Tem esse aqui também, ó. Especialista Industrial Lifter. Se precisar de força, não seria mais uma ideia. Tem umas pernas aí também, né? Que podem ajudar bastante. Vamos lá, então. Vou levar um desse aqui. Left, Skeleton, blá, blá, blá. Beleza. Leva aí quanto que eu tenho dinheiro. 95K. Acho que eu vou levar esses aqui de... De reserva, né? O Steady Army e o Chief Army Right, né? Os esses aqui que são justamente os contrários que eu preciso, né? O verde, então, tem o esquerdo. Steady Army Left especialista. Bom. Ok. Sérgio tem o quê? Beça do direito, né? E Feito tem o esquerdo. Ele atira. Pode ser útil pra ele? Não é o Steady Army? Beça, destreza e ele não dá penalidade pra roubo. Pode ser uma boa compra aí mesmo, viu? Pode ser. Porque ele tá usando o esquerdo, um Army Left comum. Ele dá menos roubo e roubar a fechadura. Como ele é Chief, isso aqui pode ser bem ruim. Então, posso usar aqui o Steady Army. Pá. Vai ficar melhor nele. E Chief Army Right a gente pode guardar, né? Caso ele perca aqui esse braço, que seria bom até. Que é um bônus bem forte, né? Só vai perder nadando. Ninguém liga pra nadando. Então, pode ser que ajude. Vamos deixar aqui. Tá bem complicado, peraí. Vamos lá. Chief Army Right. Levar aqui de reserva. E, sim. Vender essas tranqueiras. Se pá, posso guardar ali na mochila. Ele deixou 120 mil. O cara tá... Deve estar feliz. Deve estar falando que esses aqui são os melhores clientes que ele já viu na vida inteira dele, né? Ou na desvida dele. Não sei como é que conta esse negócio aí. Uma coisa que eu teria que fazer, cara, seria treinar o... Fake aqui um pouco pra gente poder ir lá abrir os negócios. Só que eu não sei se tem... Apesar que ele tirou a penalidade. Talvez ele consiga agora abrir os baús. Mas, né? Meio e foda. Meio e foda. Armazém de esqueletos, né? Público e tal. Hum. Então, ó. Tem aquela loja de prótese. De braços, membros e tudo mais. Tem o bar do Sede Negro. Tem isso aqui. Conta. Ferro Velho Público. Tá. Aquilo lá é... Sabe sei lá o quê. Machin Furin, fula. Eu acho que só isso, cara. Eu acho que é só isso. Deixa eu ver. Ferro Velho... Pera aí. Armazém. 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 Opa. Casa de Metal. 16 mil. Poderia comprar uma aqui também, né? Pra fazer alguma xenariga ali, se quisesse. O que é isso? O que é isso aqui? Arsenal. Esqueletos. Também devem ser as armas da guarda aí. Da defesa. Pra parar pra pensar também. A fortividade dele nem é tão alta, cara. Ele consegue andar um pouco ali. Mas é bem baixinha. Eu acho que eu vou aproveitar esse povo aqui todo, né? Que tem alguns esqueletos e tal. Vou esgueirar todo mundo. E vou dar uma treinada na fortividade. Nossa, a velocidade de Sérgio. Tá bem mais alta. Vou deixar todo mundo andando devagarinho. Eu acho que velocidade não faz diferença pro treino. Deixa eu ver. Cobriu ruínas. Descobri, é? Vamos lá. Fazer esgueirância. E vamos dar uma treinada. Deixa eu ver aqui. Ver como é que ele tá treinando bem. É. Tem gente que mais, né? Tem gente que menos. Mas eles tão treinando. É ruim ter fortividade? Não é. Então deixa eles treinando aí. Vamos então testar aqui o arrombar a fechadura. Pra ver se ele, né? Pra prende um pouco, melhorar a habilidade. E a gente vai precisar. Qual coisa ele apanha e é colocado pra fora. Acho que não tem problema. Uau. Cara, isso aqui é muito bom pra treinar força, se eu não me engano. Se você for ver, ele tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis slots, né? Se fosse um item normal, com esses seis slots, você teria seis quilos. O bagulho pesa vinte com isso aqui. Isso aqui é muito bom pra treinar força. Chance de roubar tá alta. Deixa eu ver se ele ganha. Parece que não tem ninguém, né? Apesar que o roubo dele tá bem alto. Se tem sete com sete por cento. Aí ele vai lá. É, acho que como não tem ninguém aqui dentro, não tá subindo. Tecnicamente a gente não precisa tanto de dinheiro, né? Isso aqui não tem mais tanta necessidade, porque a gente tá fabricando armas e tudo mais, né? Então isso aqui não é necessário. Mas já que tamo aí... Ai, caramba. Sem piedade para ladrões. Alarme suado. O resto eles não foram pegos. Então o que eu posso fazer é sair correndo. Certo? Eu provavelmente vou ter, ainda mais dando um tiro no bicho, provavelmente eu vou ter uma recompensa na cabeça. Então vamos aproveitar e vamos sair correndo pra lá. Ó lá. Resto. Comentei no Creputs. Recompensa. Ó. Eu não falei pra vocês não atacarem? Falei, pô. Falei pra vocês não atacarem. Vires foi pra cima. Então, deixa eu ver. Aparentemente ele tá hostil. Vamos ver se... Se eu fugir com ele resolve. Puts. Espero que eu não tenha bloqueado essa cidade pro futuro. Corre aí. É. Pior das hipóteses. Pior das hipóteses, eu acho que a gente... Pior que ele tá carregando aquele negócio justamente pesado pra caramba. Tá, vai. Luta aí. Pelo menos serve de treinamento, né? Pior das hipóteses, a gente vai treinar um pouco e tal. Acho que não vai ser totalmente câncer isso aqui. E aí, espera passar, né? Apesar que eu não posso matar os caras. Se eu matar os caras, aí ferrou. Vamos lá pra baixo. Não quero chegar com uma recompensa muito alta aqui. Pega, não sai daí. Eles têm armas, né? Pesadas. Justamente é muito bom pra matar esqueleto. Deixa eu ver. Fica, ele tá inconsciente. O braço esquerdo do menos 120 e pouco. É o braço mecânico dele? Será que ele quebraria? Ou será que isso não existe? Ó, você não tem mais braço esquerdo. Ainda bem. Não é algo essencial pra viver. Braço esquerdo. Especializa. Eu acho que ele não sai de novo, não. Tá vendo? Tá com as exclamaçãozinhas ali e tal. Tentar fugir. Apesar que não vai, né? Mas... Vamos lá. Se perder os membros, a gente já sabe onde comprar. Acabou aqui. Ninguém tá morrendo não, né? Beleza. Olha, seria bom ele perder a perna aí e virar o Cyber Beep de vez. Os bichos estão voltando aqui? Prepare-se. Consegue pegar ele? Coletar. Nessa velocidade não vai rolar, não. Putz. Serião? Aí, Sérgio. Aproveita. As pernas que eu coloquei nele. Apesar do peso, 56%, ele ainda tá rápido, hein? Tá indo a 22 milhas por hora, na menos 56% de velocidade. Tá indo bem rápido. Deixa eu ver. Você não tá morrendo. Você não tá morrendo. Tá tudo bem. Tentar usar o Sérgio, que tá com pernas biônicas de super velocidade, pra tentar resgatar o cargado. Eu não quero deixar ninguém pra trás. Ainda mais por um eu tão inocente. Tá roubando tudo dos caras ali. Beleza. Beleza. Ó, esses aqui não tão nem ligando. São só esses caras aqui, ó, que não gostaram. Agressão em território natal. Esqueletos. Pesado. 58, blá blá blá. Gref, esqueletos. É, a facção deles é esqueletos, né? Não sei se daria pra ficar amizade com eles de novo ou não. Mas se esses caras aqui, né, forem... Cadê os Zilux? Se esses caras aqui forem ficar negativos, talvez seja mais fácil, talvez seja mais prático eliminar eles. Porque se eles ficarem do lado de fora e ficarem me atacando toda vez que entrar na cidade, não sei se eles fariam isso, né? Mas se eles ficarem fazendo isso, seria bem ruim. Então, vamos tentar eliminar eles num lugar mais neutro. Onde talvez os outros não vejam. Tipo, aqui. Tipo, sei lá, aqui, vai. Vai correndo. Traz os bichos aí. Um deles voltou? Foi num... Tem um cara voltando ali. Consegue atirar carregando? Vamos ver. Tum. É, se parar o cara não vai nem chegar perto, ó. Tum. Tem mais um ali que eu sei que tá hostil. Vai lá, Sérgio. Aproveita sua super perna. Cara, ele virou imortal, eu acho, né? Porque com essas pernas e atirando de longe, quem que vai conseguir lutar com ele? Ixi, o raio lá. Ó. Tira, 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 tira. Boa. Não, o cara não vai chegar, não. Aventureiros. Todo mundo vem aqui pra cima. Tá querendo voltar já, né? Mas deixa não. Auto-preservação, né? Se defendendo ali. Você ganhou uma recompensa, alguma coisa? Deixa eu ver. Sérgio. Não, não tá... Opa. Não tá com nada, não. Bichinho bate, hein? 55, 40. 49. Será que ele bate mais do que os robôs que eu trouxe? Belo tiro. Beleza. Teoria reiniciando. Fim de morto. Olha. Talvez, viu? O outro ali já tá querendo atirar, né? Não segue correndo. Beleza. Vamos soltar o coisinha aqui. Que ele morra. Tá nisso? Bloqueia, desbloqueia? Porque eu acho que tem uma galera aqui, né? Pode tá... Não tá coisando. Deixa eu ver. Tá curado. O que você tinha aí, filho? Tinha uma... Uma arma bem tosqueira. A chance de roubar bem baixa. Ó. Posso até aproveitar. Cadê o fake? Cadê ele? Ah, tá vindo, né? Naquela velocidade furtiva. Esqueleto está menos 3. Isso não é legal. Vamos tentar. Tá. Vou ver. Vamos ver se... Se ele ficaria melhor comigo. Não sei se ficaria. A gente pode ver. Deixa eu ver. Tentando ali consertar. Vamos lá. Sequestrar reparos. Sequestrar reparos. Descarno. Titoralamento. Facção. Menos 2 Menos 1 Vou fazer amizade ainda Estou fazendo amizade Desce cacete nele e cura Porque ele tem muita vida De menos 3 foi para Ficou 3 positivo Talvez tenha um certo limite por unidade Mas interessante Que a gente pode fazer isso Pode usar ele para subir A relação Vamos ver se ele Espero que eles Fiquem positivos mesmo por causa disso E esqueçam da transgressão No futuro Por enquanto A gente vai pegar então E vamos vazar Deixa eu dar uma olhada ali rapidão Take Aproveitar que ele anda stealth O bichinho aqui Aqui lá não está agressivo Aqui também é um esqueleto Não estão agressivos Vamos ver Eu acho que eram esses Os esqueletos que estavam Na área Eles não estão Marcados Como agressivos Primeiro eles se esqueram para dentro Então eles assimilam Finalmente eles destroem Não estou vendo nenhum sinal de agressão Já estão me vendo Então Não está invisível Eu acho que a gente talvez tenha Consertado A relação O que é bom O que é muito bom Vou ver se ainda daria para falar Por exemplo No bar Opa Ninguém quer coisar Pode falar aqui Roubar itens Tá O que você tem aí Blá blá Tá Beleza O que é isso aqui? É um inimigo? Aranha de segurança Esqueletos Sabia que eles tinham isso aqui não Ó Seu braço mecânico Está uma porcaria Então vamos lá Inclusive vou trazer todo mundo aqui Para dormir De novo E vamos lá Abrir O negocinho ali Daqui a pouco Enquanto o pessoal Vai descansando lá Então a gente vai preparar Meus bonecos de treino Então Vamos lá Meus amigos Vem para cá Trancar E você Trancar Então temos aqui O punk Mestre servo E temos o Eles não tem tanta vez assim Esse aqui tem mais Screamer the false Esse aqui ele tem menos Ele é outro Outra espécie Deixa eu ver Hum É ó O corpo dele é diferente Esse é um esqueleto Esse aqui é um outro Bicho esquisito Entendi Interessante Interessante Poderia fazer o Treinamento já Inclusive Se quiser Dar uma treinada Quem será que eu usaria Para treinar? Bom Não sei Primeiro Eu vou ver aqui também O Negócio Na parte Da pesquisa E tal A gente tem um núcleo de IA Agora tem três Tem esses negócios aqui Tem vários livros Livros normais Tá Guarda aí Temos Livro científico antigo Pra caramba Cara Se você for pensar nisso Nossa Cada stackzinho de quadro Desse é 20 mil Que vale Fora esses aqui também Que é mais 25 mil Tem coisa aí Dá para fazer umas pesquisas Vamos ver aqui Faz tempo que eu não Eu não vejo Moagem de farinha automática Isso aqui parece ser muito bom Porque É um trabalhador a menos Que eu preciso na cidade Para fazer basicamente tudo Então é muito importante Cama de reparo de esqueletos Isso aqui também é muito importante Então daria para fazer já Inclusive para a gente treinar Com aqueles carinhas Acho que é importante Geradores pesados Isso aqui Combustível melhorado Maior e mais poderoso Mas isso aqui eu acho Que ele usa Teoria de gerador de combustível Eu acho que é para Usar combustível Eu não preciso Eu tenho vento Eu não preciso desse negócio Arporia avançada Precisa de torreta de arpão 2 Isso aqui vai usar Livro científico antigo 2 É um upgrade Para as nossas torres aí Inclusive se for Lutar contra A facção aqui perto Acho que não é uma ideia Tear automático Algodão Não uso braço esqueleto coluna Olha dá para fazer mesmo Perna esqueleto de coluna Dá Então dá para fazer mesmo Dá para fazer Curti Indústria Barra de aço 2 Eu acho que isso aqui É para diminuir O número de trabalhador necessário Perfura 3 de minério Acelera bastante mineração Será que o ferro também melhora? Pedra Mineração avançada Mineração avançada 2 também Precisa de mineração De pedra avançada Tem uma hora que eu acho Que a mina de pedra Não vai precisar de gente Mais trabalhando Arma de grau avançados Aqui vamos fazer Catum número 3 Treinando tão importante Tecnologia 5 Nossa Precisa de 8 livros Uau Construções grandes Liga de cobre Treinando Eu posso fazer Já deixa aí Para fazer o upgrade 16 horas Isso aqui galera Tudo Acho que é tempo real Ou não Não é tempo real não Realmente já foi Mesmo com a velocidade Aumentando Não é não A menos que não tenha Tanta velocidade Tanta habilidade De pesquisa Que tenha aumentado Não lembro se é tempo real Ou se é tempo real Com zero de pesquisa Sei lá Mas parece ser até que rapidinho Se for 3 horas de jogo É muito muito rapidinho Como é que está o pessoal aí Já terminou? Olha o dogo ali deles Acho que já terminou De dormir Se ele está bem Só o feio que está com aquele braço Zoadaço Ele tem que ir lá Usar essa cama aqui também Para reparar ele Olha pessoal Está saindo aqui As armaduras já O toco ali está fazendo Deixa eu ver como está aqui Tem uma armadura De samurai grau especialista Então Eu acho que ela já poderia Ser Bom Essa armadura aqui Ela não pesa tanto Efeito curtido Esquiva Sobra prima Uma boa armadura Seguinte Eu vou pegar o capacete Vou botar aqui Já virou bisorona Tá Isso aqui Depois a gente vende Cara Cara isso aqui sinceramente Grau inferior Não vale nem A viagem Para a cidade Não Esse aqui também Grau comum Posso pegar eles aqui Transformar em ferro Então nem erro Pronto Virou ferro Certo Você Como é que ela ficou Com esse capacete Ficou meio estranho Ela pode usar armadura já De samurai e tal Mas vai deixar lento Que eu quero Aproveitar agora Para treinar O que eu vou fazer Então é vou dar Armadura Para deixar o meu Meu oponente Mais resistente Então pega isso Pega isso As armaduras boas Ali Um Dois E Bom O robô não usa Bota Então acho que Não faz tanto sentido Se pegar aquela ali Tá Só isso E basicamente Calça Tem calça Eu não tenho a calça Então vai sem calça É Armas ali Tem alguma aqui Katanovska Bem zoadinha Várias Inclusive tem que ir lá Vender essas armas aí Pessoal Já vai dar uma Puta bolada de grana De novo Realmente não tem necessidade Nenhuma de ficar roubando Seguinte Vamos lá Quem que é o mais forte Você por enquanto Tá bom Então vamos lá Saquear Você vai Equipar isso Infelizmente não vai poder Equipar mais nada Tá Segura só isso aqui Por hora E A gente vai então Fazer aquela troca Então Deixa isso aqui Vamos pegar aquela Wakizashi Marota Horrível Justamente pra poder Treinar mais E Pra ele Hum Acho que eu joguei fora O pedacinho de pau Laminifelujada 0-2 0-16 Tá Usa o O staff Dele Vou dar um staff Aqui pra ele Saquear Toma Então você vai ter Esse negócio A gente vai tentar Aqui trancar E vamos fazer o treino Deixa eu ver se tá tudo certo Tá Liberar Você não vai me trancar Outra vez Eu não teria Tanta certeza disso Mas ó Ele é um inimigo Valoroso 54 47 Menos 6 Ah Como ele tá usando a arma Que é boa pra Pra ser aberto Não é boa pra esse negócio aqui Me provoca e morrerá Vamos ver quanto vai upar Destreza 34 né Ó Esse hitzinho duplo aí É muito bom Ó Cara Tá treinando bem Ó Quando tenta defender E não consegue ó Também upa bastante Também a defesa Eu acho que ele vai Vai dar um bom boneco De treino Vamos lá Deixa aí Qualquer coisa Vem o próximo E aí A gente salva ela E vem o próximo Vamos lá Cara ó Bicho bate Vamos ver os atributos Subindo Ó que bonito Vai cair Tá lá Que boa Morreu mesmo É Tá Puts Veio Não mexe com isso aqui Não Sai daqui Caçador É Destrancando A gente pode abrir Porta está fechada Porta está aberta Como que ele entrou ali Tão fácil Bom Whatever Eu posso então Deixa eu ver Pegar a Hulk Então Vamos ver se ela Se ela manja aqui Disparando a ueia Eles vão querer curar Certo Aventar Opa Ocear Bom Está treinando Na porrada Então deixa aí Ele meio que está Ignorando a gente Se não cutucar ele Parece que ele não cutuca a gente Então ó Guarda esse negócio Guarda aqui Opa Faz isso aqui não Guarda aí Sua espada Você vai usar depois Meitou na cabeça dele Não é justo Seguinte Olha cara Ele não perdeu quase nada É também com essa armadura É feito para isso Vou coletar Colocar ela lá na cama Para dormir E vai precisar Ela levar umas porradas Bem pesadas Cara Esse bicho aqui Vai ajudar muito A gente treinar Error É hora Vamos lá Se você não tem habilidades Então está na hora de aprender Já 39 Destreza também Para poder Não para atacar Mas para poder se defender Do corpo a corpo Cara Muito bom E lembrando Um de dano Muito bom para treinar E lembrando pessoal Que como ele é esqueleto A gente pode recuperar ele Imediatamente Muito fácil Muito rápido E aí ele levanta A gente pode ficar treinando Vou deixar A galera aqui treinando Ruka caiu Levei de ferido Eu posso pegar Uma outra pessoa Poderia também pegar O meu principal Que ele bate Ainda mais forte No corpo a corpo Ai caramba Guarda ali ela Olha só que bonito Por que que ela Vai para lá Não é você É você Não 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 sai não Sai não E ele bateu Não é para bater E ó Cargado Você também Vocês dois Seus bichos Passivos Vai não André Não para de apanhar Como é artes marciais Então não tem jeito Ele não vai Ele não vai maneirar Porque Bono Dogo Não faz isso Para com isso Vai dormir Cargado também Faz isso aqui não Vai dormir Vai deitar Olha lá a voadora Será que upa rápido Martes marciais nele 45 Assim que eu consegui acertar Tá difícil Ó Não acerta Será que ele vai subir Aqui Acerta 13 Não Não acerta 40 Ó Tô aprendendo Só esquiva Porque não consigo acertar Ele Vamos ver Se eu consigo chamar ele Aqui para dentro Porque aqui Aqui dentro Ele não Não manja muito Disparar na Uê Ele não quer vir não Aí está vindo Volta aqui Volta aqui Ó Se não bater nele Perfeito esse boneco de treino Cara Se não bater Ele não vem A Rin Está fumando uns negócios Muito estranhos Então já está Pulando em cima dele Não era para estar Vamos lá Deixa eu treinar aqui Meu 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 Duelinho Beleza Deixei eles ali Parado Aí Acertou alguma coisa Deixa eu ver 39 Você subiu Tudo isso aqui Subiu quase nada Quando acertou Será que valeu Tudo aquilo Com a barriga aqui Pá Beleza E aí Veio né Para resgatar Para curar Ok Acho que é assim Que eles estão ficando Que eles estão ficando Eles estão vindo Para reparar Bom Sendo assim pessoal Vou dar uma treinada Com o pessoal Em off Com esse carinha Mas eu curti Curti esse esquema aqui Vai dar para upar bastante Você por exemplo Vai lá dormir E Ruka Você também deveria Estar dormindo Não deveria estar aqui Lá para cima Que você está mal Que mais pode Pode vir a Rin Pode vir O André Pode vir o Izelo Também que ele não usa Arma Então Acho que é uma boa Oh Sai daí Tudo Beleza Tudo pronto Vai dormir Sai daqui Para de empacar Foda Vocês também Sai daí Hobbs É que eles vêm curar E aí eles Dão agro Hobbs Vai dormir Vai deitar Deixa a gente treinar Chega aí Pronto Vamos aqui dentro Um Voadora no peito Nossa Chegou bem Vamos ver 37,90% Mesmo não acertando 38 Foi um boom Quero ver quando é acerta 38 Acerta 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 Não foi Não foi Ó Tá Tá upando Quero ver quando acerta Essa bodega Bom No mínimo A gente treina Bastante defesa Carai Foi eu mesmo Mas antes de acabar Vamos ver se Consegue Não Não tem habilidade Para abrir esse negócio Então Foi meio inútil A gente ter feito O negócio Aqui tem Aqui tem Aí Esse pá Podia até treinar Esse negócio Será que dá para trancar E destrancar Deixa eu ver A furtividade Vamos lá Fechadura 21% É Ele vai tentando Aí Vai aprendendo Deixa eu ver Como que tá Cara Nem com arma Normal Tá dando Para matar Esse bicho Fácil Bom Essa aqui Deu uma armadura Muito boa Para ele Então Tem isso Mas é bom É bom Que treina Toda a galera Do time Inclusive Foi pro saco Vai lá Ataque normal Será que ela consegue Olha Essa armadura Que eu dei Para ele É boa mesmo Acho que Eu vou mandar Todo mundo Dar uns costas Podia também Mandar Dar um Apagão Nele Um sossegão Para botar Direto na Na jaula Sem Ficar Dando muito problema Deixa eu ver A volta 100% E aí Pode botar Aqui Coleta Quando acaba O treinamento Foi não Coleta Pegar ele Colocar de volta Ali E se quiser Ainda Dá para dar Um reparo No bicho Bom Agora está conseguindo Pelo menos Abrir Arrumar Fechadura No nível Certo E vamos ver O que tem Nesses cofres Deve ter coisa boa Deve ser Bagulho de De ar Bom Tecnologia nível 5 Tem que upar A minha coisa Deixa eu ver Se abriu Coisa nova Erva Arroz Hidropônico Ah Hidroponia Dá para fazer Então Cultivar plantas Em interiores Seria a vantagem Suprema Para postos Avançados Erguidos No meio Das áreas Inóspitas Onde a comida Não pode ser Cultivada Normalmente Né Nucleodia 1 Tá Então a gente Poderia fazer Opa Pegou aqui Uau Realmente Aqui Engenharia Muito bom E muita Coisa Muita coisa Inclusive Esses negócios Que pode se usar Para treinar Força É bom É bom Aquele negócio De hidroponia Vamos dar uma olhada No resto Que abriu Poderia até Fazer bases Em lugares Por exemplo Como esse Que é um lugar Levemente inóspito Não deve crescer Muita coisa Aqui Mas você faz Uma casinha Ali Bota Um negócio Interno Ali Tipo Umas plantações Dentro da casinha E Dá para fazer Comida Tecnologia Hidroponia Hortaliz Tudo hidropônico Tudo hidropônico Palha-trigo Cânham Beleza Componentes elétricos Tem capacidade Bateria avançada Dois Geradores Potência Teoria Potência Tá Isso aqui é geré Cara Já acabaram os livros Antigos Caceta Defesa Muros defensivos Grandes Daqui eu acho Que é aquele muro Que usa em Como que chama Pesquisa de engenharia É três Uau Acho que é aquele muro Que usa em cidade Que é grandão Grandão mesmo Deve ser Caporia avançada Podem ativar Desperar vários tiros Aparência ridícula Perna de esqueleto Braço de esqueleto Bastante núcleo de ar Vai precisar Pernas de alta tecnologia Como aquelas que os Esqueletos possuem Já não tinha feito Algumas Não sei se Talvez eu tenha feito Aquelas próteses Tosqueira Perfura Três Paz de aço Placa de ferro Quatro Bom Já tá automático Não sei se eu preciso Disso aqui não Ó Arma de grau avançado Precisa de mais Livro científico Antigo Muito importante Novo grau de armas Esse aqui é o grau dois Eu acho que é o Verdinho já Já tá entrando Num território De armas muito boas Tá Tem o três antes Putz Tem o grau um Depois dois Arma Peraí Ferraria de arma três Também Interessante Depois eu teria que fazer Esse aqui É separado Tá Ferraria de arma três Provavelmente faz mais rápido Esse aqui faz Mais qualidade Núcleo Livro de cobra Tem que ter Putz Tem que tirar seis ainda Construções grandes Ainda faltou alguma coisa Treinamento já teve tudo Acho que não vai Não vai liberar mais coisa É Aqui teve ainda mais tranqueira Pra pegar Então Pega aí Ô coiseira Como assim tá fora do alcance É Inclusive Lâmina ninja Modelo dois Nada mal Quase um Quase 100% de dano de corte Muito bom Muito, muito bom É Aquilo ali não Lá já abrimos Eu acho que é isso Eu acho que é isso É Deve ter pessoal Lugar com O livro antigo Com pesquisa Ó Tem um Balzinho meio Fuleiro ali Que dá pra abrir também Vamos ver Esse aqui Abre é fácil Né Não é quase nada Fala com isso Vez Tá do lado Algo de barra de aço Não Coisinha aqui Componente Certo Deixa eu ver aqui Tem outro balbo Fuleiro Será que você falhou com isso? 90% Ó Nada Esse aqui Ó Livro antigo Já valeu a pena Vou até pegar aqui Mais um Ainda bem que eu olhei Essa tranqueira É assim Cara Não é tão pouco assim Eu acho que é isso aí Pessoal Acho que é isso aí Abrimos aqui Tudo que tinha na área Tem outras coisas? Tem Tem outras coisas Que eu posso dar uma explorada Ver se acha alguma coisa E tal Mas já tá longo pra cacete Esse episódio Ficando por aqui Espero que tenha gostado Essa aqui foi a cidade Dos robôs aqui Black Desert City No Na Deadlands Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu E falou